A oitava edição do Congresso de Direito Eleitoral foi realizada em Florianópolis, no auditório da Ordem dos Advogados do Brasil. O evento que vai até esta sexta-feira, de forma semipresencial, é organizado pelo Tribunal Regional Eleitoral, em parceria com a OAB, Conselho Regional de Contabilidade e Assembleia Legislativa. O ministro do Supremo Tribunal Federal e atual presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Edson Fachin, participou de forma virtual. Ele falou sobre as mudanças nas regras eleitorais e combate a fake news. Ressaltou também que a justiça eleitoral será rigorosa com o processo eleitoral. Representando o Parlamento, o diretor-geral André Luiz Bernardi ressaltou a importância da parceria da Assembleia Legislativa na realização do Congresso. Esse é um momento ímpar, porque o Parlamento catarinense, assim como o governo, ele é resultado, ele é fruto do processo eleitoral. E eventos como esse fazem com que a gente busque uma maior transparência, uma maior lisura, a gente busque estudos para boas práticas do processo eleitoral. E a finalidade única, para o bem do parlamento, para o bem do governo, é uma representatividade que se identifique mais com a vontade popular externada pelo voto. A presidente da OAB no Estado, Cláudia Prudêncio, destacou que a informação verdadeira à sociedade é fundamental. O Congresso veio esclarecer uma série de fake news. Estamos junto ao TSE e junto ao nosso TRE numa campanha contra a mentira. Acho que tem que usar exatamente essa nomenclatura para que a população saiba que nós precisamos saber da verdade e poder ter um voto consciente em ano de eleição. O presidente do TRE em Santa Catarina, desembargador Leopoldo Brigman, destacou que o Congresso acontece em um momento de extrema importância, já que estamos em um ano eleitoral, principalmente para quem trabalha na área jurídica. Informação verdadeira é a palavra de ordem. Estamos preparados para enfrentar todos os problemas. E por isso, esse evento, nesse final de semana, nesses três dias dessa semana, para que de todos fiquem esclarecidos, principalmente sobre a desinformação que a gente está no TRE rotineiramente informando de forma correta aquilo que estão dizendo que não é verdade.